Olá, meu nome é Paula e eu sou professora de Sociologia da Rede Estadual de Ensino. Bom, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre estratificação social. A gente já falou como essa estratificação acontece a partir das castas, dos estamentos e a partir das classes sociais. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas desigualdades sociais e como isso funciona dentro desse composto que a gente chama de sociedade. Como essa engrenagem que a gente vive todos os dias, ela funciona. Bom, a gente vê no nosso cotidiano, a gente presencia, a gente percebe isso muito claramente nas nossas realidades. As desigualdades sociais estão aí e a gente não precisa que ninguém nos alerte porque isso é uma evidência da nossa realidade e no nosso cotidiano como a gente vem falando. Bom, quando a gente estudou estratificação social, quando a gente falou dessa distribuição, dessa situação das pessoas e dos grupos em cada fatia, que a gente chama de estrutura social, a gente percebeu também que existem posições sociais que são diferentes, né? Então, a isso a gente chama de desigualdade social. Então, mesmo dentro de uma sociedade que é estratificada por classes sociais, a gente percebe que existem desigualdades sociais que se tornam evidentes a cada dia, né? E a gente percebe isso muito no nosso cotidiano. Por que que algumas pessoas dentro dessa hierarquia, dentro dessa divisão, dessa estratificação, como a gente vem falando, né? Dessa fatia, né? Em que a gente está inserido, por que que ainda dentro dessas divisões, a gente ainda encontra pessoas que têm acesso de formas diferentes a diferentes coisas que estão disponíveis na nossa sociedade? Então, por exemplo, transporte, moradia, emprego, acesso à saúde, a educação e tantas outras coisas que você pode estar pensando aí. Bom, esse estudo, essa pesquisa que a gente faz como sociólogo, como pesquisador e até mesmo como participante dessa sociedade, é importante para a gente entender essas diferenças sociais. Na verdade, a gente pode pensar em perceber como isso foi socialmente construído e pensar em algumas estratégias, pensar em algumas alternativas para que essas desigualdades ou elas diminuam ou que elas desapareçam. É claro que o nosso sonho é que não existam mais desigualdades sociais na nossa realidade. Isso é um sonho, né? Uma utopia pode ser, né? Mas pensar a origem da desigualdade social nos remete também a reflexões de possibilidades. O que que a gente poderia fazer para diminuir, para minimizar, né? E num futuro próximo, quem sabe, eliminar as desigualdades sociais do nosso cotidiano. Bom, em nossa sociedade, a gente percebe aí, né? Pessoas e grupos que se organizam, né? Dessas maneiras diferentes, ocupam posições sociais diferentes dentro dessa estrutura que a gente chama de sociedade, né? O que que nos diferiria, então? O que que nos torna diferentes uns dos outros, né? Então nós temos aí a questão da idade, o fator de gênero, né? Homens e mulheres são diferentes dentro dessa estrutura. A ocupação que cada um de nós tem, a renda, né? Até que decorre dessa ocupação que a gente tem, a raça, a cor da pele e tantas outras diferenças que você pode lembrar aí, né? Então a gente percebe que essa hierarquia que nos posiciona, né? Nessa pirâmide social que a gente vive, ela sinaliza para a gente uma disparidade muito grande. Os mais bem favorecidos, né? Estão no topo dessa pirâmide, enquanto os menos favorecidos ou nada favorecidos constituem a base dessa pirâmide. E a gente percebe que a base, ela é sensivelmente maior do que o topo dessa pirâmide. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Um pouco mais, na verdade. Então, o primeiro destaque que a gente pode dar a respeito dessas desigualdades, ela se refere à desigualdade racial, né? Por que que a gente tem uma desigualdade tão grande entre brancos e negros? Isso, na verdade, alguns pesquisadores vão fazer uma referência ao nosso passado histórico, né? A história da escravidão, a abolição da escravatura, isso tudo trouxe para a gente uma construção social em cima desses fatores. E parece que esses erros históricos, se é que a gente pode chamar assim, eles não foram devidamente corrigidos, né? E hoje a gente potencializa essa desigualdade na nossa realidade, no nosso cotidiano. Em pleno século XXI, a gente ainda precisa discutir sobre esse assunto que se torna tão frequente, tão evidente nos jornais, na mídia e na nossa realidade. A gente pode perceber isso todos os dias, né? Então, como é que a gente poderia pensar, refletir, discutir e pensar em alternativas para resolver esse problema, né? Essa situação em que a gente encontra nesse cotidiano nosso, de cada dia, né? Bom, uma outra desigualdade que a gente pode ainda discutir e retomar mais uma vez é a desigualdade de gênero, né? A gente percebe aí que socialmente construído, essa diferença entre homens e mulheres, elas denotam diferença não só na questão da ocupação, mas também na questão salarial, né? A gente percebe aí que mesmo com os avanços do movimento feminista, mesmo as mulheres tendo ocupado posições discutidas, pensadas, né? Depois de muita luta, depois de muito diálogo também, depois de muita discussão, a gente percebe ainda que mesmo ocupando os mesmos cargos, mesmo com a mesma quantidade de anos de estudo ou com a mesma qualificação, a gente percebe que os salários ainda hoje são desiguais, né? Os homens estão sempre muito mais bem posicionados nesse quesito do que as mulheres. Bom, segundo alguns teóricos, alguns sociólogos, alguns pesquisadores, né? Uma dica que eles dão pra gente é que isso tem a ver com a nossa cultura, né? Com a construção social dos papéis homem e mulher. Isso foi feito ao longo da história, né? Então, a ideia de que a mulher é o sexo frágil, é a pessoa que precisa cuidar dos filhos da casa, estar disponível pro seu marido. E o contraponto é o marido, que tem que ser o provedor da casa, quem tem que garantir a segurança e a proteção da sua família. Segundo os teóricos, isso foi uma construção social, né? E isso, então, vai remeter aí, refletir nesse preconceito que foi construído socialmente e permanece até hoje. Bom, segundo alguns teóricos, se isso foi construído socialmente, a gente pode repensar ou pensar numa forma de desconstruí-lo socialmente também, né? Então, essa desigualdade de gênero, essa formatação, né? Esse engessamento que deram pros papéis de homens e mulheres, eles podem ser repensados, eles podem ser rediscutidos. A gente tá numa pretensa modernidade em que você encontra em algumas famílias essa inversão de papéis, que é positiva também, né? Alguns homens que desenvolvem de forma muito excelente e brilhante algumas funções que antes eram delegadas pras mulheres. E vice-versa, você encontra em mulheres que conseguem desempenhar de forma muito brilhante o papel que antes era delegado aos homens. Isso não faz as pessoas perderem a sua essência, mas nos faz pensar e repensar uma nova possibilidade, né? Refletir sobre alternativas pra gente poder colocar as pessoas num patamar de igualdade. Bom, a gente pode falar também das desigualdades entre ricos e pobres. Bom, a gente tá falando de estratificação, a gente tá falando de divisão, de separação, de como essas pessoas estão posicionadas socialmente e de forma muito hierárquica, né? Uma forma muito engessada, quadradinha. Então, a gente percebe aí que o fator rico e pobre, ele denota uma condição que pra gente deveria nos caber mais discussão. A distribuição desigual da renda, né? É claro que isso vai fazer uma referência a anos de estudo, a questão de qualificação, né? A gente percebe aí que os negros, por exemplo, eles têm menos anos de estudo e isso pode denotar um salário menor, né? A gente pode falar de mulheres que mesmo trabalhando e estudando o mesmo número de anos que os homens ainda têm um salário menor, né? Mas um fator que também nos requer discussões e reflexões faz a gente pensar um pouquinho sobre essa distribuição desigual da renda, né? Porque a gente tem no topo da pirâmide uma pequena parcela que são os mais favorecidos, né? Os mais bem posicionados e eles, então, parecem absorver aí uma boa parte da riqueza produzida no país. Enquanto a gente tem uma base que é um quantitativo da população que é muito maior, que são aqueles que a gente chamou lá atrás de menos favorecidos e que têm rendimentos muito menores. Ou seja, eles têm uma parcela da riqueza muito menor que é distribuída por um número muito maior de pessoas. Então, a gente precisaria discutir e tentar equacionar essa divisão desigual da renda. Bom, como é que a gente calcula isso, né? Como é que a gente consegue medir essa questão de desigualdade na nossa sociedade, nessa estrutura social, né? A gente usa um índice chamado índice de Gini ou coeficiente de Gini, né? Ele é um instrumento de análise. Na verdade, ele foi criado por um matemático italiano e ele serve para medir o grau de concentração de renda de uma pessoa ou de um determinado grupo de pessoas, né? Então, ele faz um cálculo, uma medição, para nos dizer mais ou menos quais são os grupos que têm uma concentração maior de renda, onde a gente tem mais igualdade ou mais desigualdade. Isso nos ajuda a pensar em ações práticas para tentar reverter o quadro, né? Então, numericamente, o coeficiente ou índice de Gini, ele gira em torno de 0 a 1, né? O 0 é quando você tem um grupo de pessoas ou um país extremamente igualitário. E quanto mais próximo do 1, né? Mais próximo de um extremo desigual. Então, a gente precisaria pensar nisso, né? Então, o valor 0 representa uma situação de igualdade, enquanto o valor 1 denota extrema oposição a isso, né? Bom, o Brasil é o país das desigualdades, né? A desigualdade no Brasil está entre as 15 maiores do mundo. As pesquisas e dados nos remetem a isso, né? O Brasil, em 2012, ainda era o quarto país mais desigual da América Latina e Caribe. Então, para vocês entenderem como nós estamos muito mal posicionados diante dessa medição, que é internacional, né? O nosso índice em 2012 era 0,53. Então, a gente está subindo muito rapidamente, né? Denotando aí uma taxa de desigualdade muito grande, né? Esse quadro aqui não é um dado muito recente. O Brasil estava numa posição ainda pior, né? Mas se a gente olhar os gráficos, se você pesquisar aí na internet, você vai perceber que nos últimos anos a gente tem subido e se aproximado ainda mais do número 1, né? Então, o gráfico aqui denota uma subida, né? A gente já passou de 0,6 no coeficiente de Gini na análise da desigualdade do Brasil. Então, a gente precisa pensar, e muito rapidamente, em práticas que possam equacionar esse problema e reverter esse quadro. Bom, vou deixar algumas dicas, como sempre. É sempre muito bom pensar coisas que a gente possa... Que possam nos remeter a novas reflexões a respeito do assunto. Então, o documentário Histórias da Fome no Brasil, de 2018, é da ação da cidadania, né? Contra a fome, contra a miséria e pela vida. Fala sobre uma cronologia da fome no Brasil, a partir do Brasil Colônia até os dias atuais. Tem a intervenção aí de alguns nobres personagens da nossa história, falando um pouquinho de uma realidade que pode ser revertida, né? De uma situação que eles chamam de mal, um mal que possa ser revertido. Então, é muito bom a gente pensar sobre isso, né? É um pouquinho longo, mas vale a pena assistir. Esse documentário, Ignotos, tem um pouco mais do que oito minutos, né? É um curta. Fala um pouco da realidade de pessoas que exercem trabalhos extremamente importantes para a nossa economia, mas que são extremamente ignorados e desvalorizados dentro do nosso cotidiano, que é a nossa sociedade brasileira. Bom, tem esse filme aí, Tenso, Expresso do Amanhã. Ele fala sobre um trem, né? Que circula muito tempo, ele não para nunca. E aí, existe dentro desse trem uma hierarquia, né? E nessa hierarquia, nós temos os ricos e os pobres, né? E os pobres, depois de dezoito anos de submissão, eles resolvem mudar o quadro. E aí, a partir daí, o filme passa a ser tenso, nervoso, mas é uma reflexão interessante para a gente também. O polêmico Poço, de 2020, né? O trailer fala, no início, assim, olha, existem três tipos de pessoas. As de cima, as de baixo e as que caem. Quando você começa a assistir o filme, você percebe esse humor ácido, né? Essa crítica ácida. É quase um sadismo, né? Falar um pouco sobre essa realidade que, na verdade, tem muito a ver com a realidade, claro que não extremista, né? Do que o Poço retrata. Então, vale a pena ver, mas tem que ter estômago, tá? Porque é um filme tenso, deixa a gente, assim, extremamente frustrado, mas nos remete a reflexões extremamente importantes também. E vou deixar de cair de dois livros. Os dois são de Pierre Bourdieu. Alguns títulos de Bourdieu estão disponíveis para você baixar gratuitamente na internet. Desencantamento do Mundo fala sobre habitudes, sobre as coisas que a gente constrói socialmente e carrega, né? E a dominação masculina, que, obviamente, fala sobre a questão de gênero e de como isso também é socialmente construído nas sociedades. É claro que ele está tentando desmistificar a ideia de que existem diferenças que são biológicas ou que são psicológicas. Ele vai defender aí que isso é uma construção social. Então, vamos pensar um pouquinho sobre cada um de, cada uma dessas obras ou cada um desses assuntos. Se você puder assistir ou ler, ou ler o resumo, tá bom? Então, a gente vai se falando, foca nos estudos, fica com a gente e não saia na rua, fica em casa.